Salve, salve, galerinha! Depois das polêmicas envolvendo se existe ou não o grupo de WhatsApp dos árbitros do Campeonato Brasileiro, agora a notícia que pegou fogo no grupo de WhatsApp dos presidas dos clubes da Série A e tudo isso, porque hoje teve uma reunião de 19 clubes participantes do Campeonato Brasileiro junto com a CBF, e o único que não participou foi o Flamengo, que é justamente para decidir essa questão de volta do público ao estádio. O negócio é o seguinte, os clubes chegaram no consenso de que não seria bacana ter essa volta de forma, como é que eu posso dizer, parcial, porque alguns estados, algumas cidades, alguns times conseguiriam a liberação de torcedores nas suas partidas, como é o caso do Flamengo, como é o caso até do Atlético Mineiro, que tem uma liminar para jogar com o público também, mas que diz que não vai usar, porque respeita o coletivo. Então, alguns times em alguns lugares poderiam ter torcida, outros não. Então, para não ter essa discrepância, que pode sim afetar a partida, pode ter um desequilíbrio técnico, porque você enfrentou o seu adversário, de repente na sua casa sem torcida, e depois no segundo turno você vai enfrentá-lo com torcida para quê? A gente já está praticamente na reta final da temporada, falta um turno para acabar o Campeonato Brasileiro, por que não termina assim? Por que a gente não segue da mesma forma como começou? Para não ter prejuízo para ninguém, para ninguém ficar numa situação desfavorável. Na verdade, foi isso que os clubes decidiram, foi isso que os clubes escolheram, seguir sem torcida, mas o único diferentão, o único que quer continuar com o público e dane-se os outros é o Flamengo. E aí foi isso que gerou um desgaste nesse grupo de WhatsApp, porque, segundo o Landin, a diretoria do Flamengo, não cabe nem a CBF e nem a outros clubes decidir quando está liberada a postura para ter público ou não. E aí essa postura foi criticada pelos outros presidentes, que disseram, Pô, é assim que vocês querem falar em liga? É assim que a gente vai pregar a união dos clubes com esse comportamento, com essa ideia? E é realmente uma ideia muito cabecinha fechada, porque aqui a gente não está discutindo o seguinte, ah, cada um tem que correr atrás do seu interesse e o Flamengo está certo. Cara, não é assim, não é uma questão que depende dos clubes correrem atrás do seu direito ou não, é uma questão de pandemia, é uma questão dos governos, das autoridades, e cabe a eles liberar ou não. Por exemplo, aqui em São Paulo, o Dória disse que é novembro e acabou. Então, não tem como você ter público antes, como é que o Palmeiras vai correr atrás de um direito dele? Por exemplo, se aqui em São Paulo, que é onde fica o estádio do Palmeiras, onde fica a sede, onde é a cidade do Palmeiras, não pode ter jogo. O Palmeiras tem que mandar os jogos dele para onde? Para o Rio de Janeiro ou para algum lugar que possa ter público? Não é uma coisa inteligente, não é uma ideia bacana e, por parte aí, do presidente do Flamengo é uma atitude egoísta, né? Egoísta porque os clubes tinham feito um acordo, porque todos estão olhando pela continuidade do campeonato de forma justa e equilibrada para todo mundo. E só o Flamengo está vendo isso de forma diferente, está querendo olhar só para o seu umbigo. Tem uma outra reunião que vai ser marcada para o dia 28 de setembro e essa decisão, além de ter desagradado a muitos presidentes também, no grupão aí, gerou uma revolta no Grêmio que ameaça até não entrar em campo contra o Flamengo. E tem até uma outra medida aqui que os clubes estão tomando de suspender as rodadas. Estou até com a notícia aberta aqui, deixa eu só achar para não falar besteira. Ó, os 19 clubes também decidiram entrar no conjunto como ação no STJD para tentar derrubar e eliminar o concílio da Flamengo, que permite a presença dos públicos nos jogos da equipe. Além disso, ficou decidido que, se algum clube usar e eliminar para ter torcedores na arquibancada, a rodada inteira do brasileiro será suspensa. Então, os clubes estão aí realmente engajados em tentar derrubar essa eliminar do Flamengo, fazer o Flamengo voltar, colocar os pezinhos no chão, porque não é mais que nenhum outro time aqui. Todo mundo deveria disputar o campeonato em igualdade. Eu sei que vai ter muito cara aqui, vai ter muito flamenguista que vai vir com palhaçada, do tipo, vai correr atrás de vocês, ah, que choro, ah, que não sei o quê. Mas, cara, não é assim. Para para pensar, tá? Não é que é o Flamengo, podia ser o Grêmio, podia ser o 15 de Piripiri. O que a gente está discutindo aqui é 19 clubes e a CBF entram num consenso. Só o Flamengo aqui não. Não é questão de direitos, não é questão de nada. É questão de manter o campeonato equilibrado justo do início ao fim. Da forma como ele começou, ele termina. Para não ter problema, para não ter depois nenhuma, olha, mas aquele, né, aquela coisa, lembra daquilo, olha, mas o que foi feito, ah, o campeonato. Vamos seguir limpo, vamos seguir direitinho, vamos seguir bonitinho. Esse é o ponto, tá? Então, antes de comentar groselhas aí, pensa um pouquinho, beleza? Não está sendo legal essa atitude que o presidente do Flamengo está tomando, essa postura que o Flamengo está, que a diretora do Flamengo encarnou aí, ninguém está curtindo, né? Mas vamos ver, esse é o futebol brasileiro. Deixe seu comentário aí na tela, quero saber a sua opinião. Um abraço, tamo junto, valeu e fui.